No dia 11 de dezembro, agora de 2020, às 11 horas, ocorrerá a solenidade de passagem de comando da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, com sede em Rondônia. O general de Brigada, Luciano Batista de Lima, já é um velho amigo meu, dos amigos meus e deste canal. Ele comandou o 21GAC, 21 Grupo de Artilheira de Campanha, Grupo Monte Bastione, no complexo de Fortes de Literói, que é o Forte Barão do Rio Branco, Forte do Imbuí, Forte do Pico, Forte São Luís, tudo dentro do mesmo aquartelamento. E lá solidificamos uma longa amizade. De lá, ele foi seu chefe do CEBW, Comissão do Exército Brasileiro em Washington. Ficou acho que por dois anos lá, como coronel full já. Depois veio para a DGP, lá no QG em Brasília, e era a minha torcida e a torcida dos meus amigos da AORI e do CNOR, Conselho Nacional de Oficiais da Reserva, do qual sou um dos diretores, já fui vice-presidente, para que saísse general. Quando saiu general, uma comissão nossa, do CNOR, foi a entrega de espada e a diplomação lá, muito bonita, no Clube do Exército, lá no Lago Sul. Presença, inclusive, do presidente Bolsonaro, que apertou minha mão. E a primeira missão, ou a primeira comissão dele como general de brigada, apesar de ser um oficial oriundo da artilharia, foi chefiar, comandar a 17ª Brigada de Infantaria de Selva, onde se ouve muito bem. Chegou lá com a missão, aquela grande Operação Verde Brasil, que, inclusive, a primeira Verde Brasil, acho que durou dois meses. Nós vamos ver, a seguir, a TV Record de lá, que é a SIC-TV, fez um balanço das ações. E ele ficou apenas um ano e meio. E vamos ver que foi um bocado de trabalho. Então, nesse balanço de ações, nós vamos ver as comissões. Ele está indo para a AD5, a artilharia divisionária da 5ª Divisão de Exército, em Curitiba, onde hoje é a sede do CNOR, do Conselho Nacional de Oficiais da Reserva. Eu tenho certeza que o novo presidente do CNOR, Tenente Martins, o vai receber de braços abertos. Então, não consegui visitá-lo em Rondônia, mas, com certeza, estarei com ele na artilharia divisionária 5, em Curitiba. Vamos ver o belo trabalho da TV Record, que é a SIC-TV, lá em Rondônia, entrevistando e fazendo um balanço das suas ações. Luciano Batista de Lima, 52 anos, carioca e hoje é general de Brigada do Exército Brasileiro. Concluiu doutorado em Ciências Militares pela Escola de Comando e Estado Maior do Exército e tem mestrado em Operações Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Teve uma experiência de dois anos como chefe da Comissão do Exército Brasileiro em Washington, nos Estados Unidos. Foi responsável pelas aquisições internacionais do Exército Brasileiro. No Brasil, já atuou no Rio de Janeiro, sua cidade natal, São Paulo e Brasília. E hoje, é general de Brigada da 17ª em Porto Velho. E esse ciclo está terminando. O general Luciano de Lima chegou à Rondônia em agosto de 2019 para assumir o comando da 17ª Brigada de Infantaria de Selva. Dias depois, ele deu início à Operação Verde Brasil, que trabalha no combate aos crimes ambientais e ao desmatamento ilegal na Amazônia. E essa atividade foi a principal desde que ele chegou aqui. Por uma decisão do presidente Jair Bolsonaro, nós tivemos o início da Operação Verde Brasil, o ano passado, que durou do dia 25 de agosto até o dia 25 de outubro, dois meses de operação. Essa Operação Verde Brasil foi a primeira experiência do Exército atuando no combate efetivo dos crimes ambientais. Na sequência, esse ano, nós tivemos a Operação Verde Brasil 2, que começou no dia 6 de maio e vai durar até abril do próximo ano. Praticamente, a Operação Verde Brasil 2 tem um ano inteiro de duração. Esse foi o maior desafio que nós enfrentamos na Brigada, uma operação longa, combatendo crimes ambientais, principalmente a queimada e o desmatamento. No quarto mês de operação, os números da Verde Brasil impressionam. Foram mais de 18 mil metros cúbicos de madeiras apreendidas e 356 multas aplicadas, o equivalente a mais de 245 milhões de reais. A pandemia veio e o Exército não mediu esforços em ajudar e coordenou a desinfecção da área do Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, em Porto Velho. O Exército teve uma importante participação também na campanha Mapeia Rondônia, que ajudou o governo do Estado na testagem em grande escala e simultânea na população de Rondônia, que apresentava alguns sintomas relacionados à Covid-19. As operações realizadas pelo Exército e o relacionamento bom com a imprensa local têm sido o aprendizado que o general vai levar para o próximo desafio. Eu acho que mais do que lições, eu levo amizades. Realmente, essa região aqui, principalmente Rondônia, essa terra maravilhosa que eu estou, eu levo muitos amigos. Muitos amigos, aprendi a amar ainda mais a Amazônia. Eu vi que os desafios da Amazônia são imensos. Não é um desafio pequeno trabalhar na Amazônia. A Amazônia tem que se desenvolver preservando o meio ambiente, que é o desenvolvimento sustentável. Isso é possível. A gente vê isso nesse Estado. E a cooperação que teve aqui. A cooperação entre o Exército, Marinha, Força Aérea, Polícia Militar, completou agora 45 anos esse mês, nosso Corpo de Bombeiros na Operação V de Rondônia, IBAMA, ICMBio, a imprensa, vocês da imprensa, todos nós juntos aqui trabalhamos e combatemos bem durante esse período. O contato com a imprensa, as divulgações das operações e a parceria com órgãos que governam o Estado fez com que a Brigada tivesse um bom relacionamento também com as autoridades locais. Para mim foi muito marcante. Eu já trabalhei em Goiânia, já trabalhei no Rio de Janeiro, trabalhei, como eu falei, nos Estados Unidos, em Washington, trabalhei em São Paulo e não há um local, não há nenhum local no Brasil em que a integração seja tão boa. O relacionamento aqui, ele vai além do relacionamento institucional. É um relacionamento de amizade, de respeito muito grande, independente da concepção política de uma autoridade ou outra, de um deputado, de um senador ou de um prefeito, conheci vários prefeitos desse Estado maravilhoso, independente de ideologia, a relação aqui sempre se faz e se preserva, pensando em Rondônia. A última operação comandada pelo general Lima foi nas eleições deste ano. Mais de 800 militares, além de quatro aeronaves e 323 viaturas, atuaram no primeiro e segundo turno do pleito, em apoio ao Tribunal Superior Eleitoral. E ele fala do legado que o seu comando deixa. Acho que o legado é esse, é dar prosseguimento a essa Operação Verde Brasil maravilhosa, que a população contribui, os órgãos contribuem, as agências de combate aos crimes ambientais contribuem e a imprensa transmite para a população com muito profissionalismo. Por fim, o general que está indo para o Paraná, sul do Brasil, vai passar o comando no próximo dia 11 de dezembro e deixa uma mensagem aos rondonienses. Acredite no Brasil, acredite em Rondônia. O Brasil é um país maravilhoso, imenso. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu morei nos Estados Unidos dois anos. Temos no Brasil coisas maravilhosas. Ninguém tem uma culinária tão maravilhosa como tem em Rondônia. Um povo tão amável. Acredite no Brasil. Essa é a minha mensagem. Certíssimo que falar em dezembro, o general Lima estará passando o comando da 17ª Brigada de Infantaria e Selva para a gente conhecer as ações que foram feitas nesse período. A gente conversa agora com o general Luciano de Lima. Bem-vindo, viu? Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia à população de Rondônia, de Porto Velho. Uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, e qual foi o período que o senhor ficou à frente aí da 17ª Brigada? Eu assumi o comando da Brigada no dia 27 de agosto do ano passado. E vou passar o comando agora no dia 11 de dezembro, semana que vem. Então, praticamente um ano e meio aqui em Porto Velho, em Rondônia. A gente cuida também da área do sul do Amazonas e do Acre. Então, foi uma grande satisfação estar aqui na região amazônica. Bom, e quais foram as principais operações aí que desencadearam isso? Bom, nós trabalhamos durante esse período, né, vivendo junto com a população toda essa confusão, esse desafio de enfrentar a pandemia. Mas, apesar da pandemia, nós continuamos atuando na Operação Verde Brasil 2. Tivemos a Operação Verde Brasil ano passado e a Operação Verde Brasil esse ano. E isso fez com que a gente se desdobrasse para atender a todas as demandas, a todos os problemas que a gente enfrenta. Então, nós tivemos essa operação, que é a Verde Brasil, de combate às queimadas, ao desmatamento e a operação do combate à pandemia, que é a Operação Covid-19 aqui no Estado. Inclusive, a gente está acompanhando ali algumas imagens, né, das operações. Quais são as lições que o senhor tira dessa... Ah, são muitas lições. Acho que mais do que as lições é a alegria de ter trabalhado com o povo de Rondônia, né, de ter conhecido esse Estado e de ter visto como aqui, em Rondônia, a cooperação entre os órgãos, né, Polícia Militar, Polícia Federal, Marinha do Brasil, com a imprensa, com vocês, né, como é que essa cooperação é grande. Aqui, as coisas acontecem por isso, porque a gente consegue vencer as queimadas, o desmatamento e também a pandemia, né. A gente vê que aqui em Rondônia foi o menor índice proporcional de mortes, foi o Estado que mais testou. Nós estivemos presentes em todos os municípios do Estado com a operação Mapeia Rondônia, junto com o governo do Estado de Rondônia, junto com os municípios. Então, acho que a lição que a gente leva, né, é esse carinho, né, e essa integração. Quando existe amizade, a operação fica mais fácil. Sem dúvida. Então, quais foram as parcerias que o senhor firmou, fora o governo? Foram muitas, foram muitas. Fizemos uma parceria muito grande com o governo do Estado, particularmente na questão do aplicativo Guardiões da Amazônia. Eu até aproveito para falar sobre o aplicativo Guardiões da Amazônia. O aplicativo foi desenvolvido pela nossa brigada e ele está à disposição de toda a população. E agora, como a novidade, nós estamos com o aplicativo com uma nova atualização para a época das enchentes e das inundações. Então, a população pode atualizar o aplicativo, aqueles que já instalaram, e quem não instalou, instalar agora, porque é a oportunidade de contribuir com o Exército e com a defesa civil. E o Estado de Rondônia foi o único Estado que assinou um protocolo de intenções conosco, um termo de adesão ao aplicativo, e usou praticamente em todo o Estado. Essa acho que foi a mais importante que nós tivemos. Qual foi o seu principal legado? A palavra legado é uma palavra grande, uma palavra importante. Eu acho que o legado é o amor por essa terra. Eu vou embora, mas meu coração vai ficar aqui no Rio Madeira. Acho que é difícil sair de Rondônia. As pessoas dizem que quem chega em Rondônia e bebe água do Rio Madeira não sai. Pois é, eu já ia falar isso. Eu já ia dizer, né? Ou quando sai, volta, viu? Ou quando sai, volta. Então, espero voltar. Foi um período maravilhoso aqui nessa terra. Eu quero deixar um agradecimento especial à SIC TV, ao Everton Leone, a toda a equipe que está aqui, ao pessoal da parte técnica, os repórteres, a produção, a direção, ao povo de Rondônia, aos amigos aqui dessa cidade. Um agradecimento pelo carinho de vocês. E quando vai embora, assim, para se despedir dos parceiros que ficaram ali durante esse tempo? É difícil? Acho que nem dá tempo. Quase não dá tempo. Quase não dá tempo. E eu sempre falo, né? Eu não gosto de despedida. Eu prefiro uma até breve. Prefiro até breve. Então, espero voltar aqui em Rondônia. Como eu disse, meu coração fica aqui, né? Na curva do Rio Madeira. Aqui na nossa terra maravilhosa. Nessa terra desse céu lindo de Rondônia. Só acrescentar, né? A gente sempre fala, né? Que o céu de Rondônia é maravilhoso. Quando cheguei aqui no passado, eu não vi um céu maravilhoso. Eu vi um céu cheio de fumaça. E se alguém parar para pensar, e pensar no ano 2020, apesar de toda a tragédia, toda a tristeza da pandemia, esse ano não teve fumaça em Porto Velho. O pessoal pendurava a roupa para secar, a roupa ficava suja por causa da fumaça, da fuligem. Esse ano a gente não teve fumaça em Porto Velho e na maior parte do Estado. Isso é uma vitória. Que eu quero deixar aqui um registro. Uma vitória principalmente do Corpo de Bombeiros de Rondônia. Que atuando junto com o Exército, usando o aplicativo e com a contribuição da população, a gente venceu. Esse ano a gente venceu. Imagina se tivesse pandemia e fumaça. Ia ser difícil, né? Sendo. Mas eu me despeço de Rondônia com muita alegria, muita felicidade e agradeço a vocês. Que bom, gente, que lhe agradece, viu? Obrigada. Eu que agradeço. E quem sabe até breve, né? Até breve, até breve. Perfeito. Obrigada, General. Eu que agradeço. Deus abençoe e sucesso. Amém. Tá aí então, Renata. O sol tá se despedindo, mas quem bebe da água do Madeira, às vezes volta. E com a felicidade de termos aí bons resultados, né? Como já foi pontuado na questão principalmente das queimadas, da proteção ao nosso meio ambiente e, claro, também da nossa saúde. Legenda por Sônia Ruberti